Feliz sábado, estamos alegres e felizes, cheios do Espírito Santo, amém? Oxalá o Espírito Santo aqueça nossos corações e nós vamos aqui abrir a Bíblia e falar sobre os eventos finais. Tem um batismo no qual é de ser batizado e quanto eu queria que já estivesse a arder aqui essa prova, o fogo, vir lançar fogo sobre a terra e quanto eu gostaria que já estivesse a queimar. Abramos a Bíblia em Lucas 21, verso 7. Perguntaram-lhe então, mestre, quando, pois, sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando essas coisas forem se cumprir? Quando é que vão acontecer essas coisas? Queremos saber. E, gente, quantas pessoas me perguntam os eventos finais. Daniel, qual é a sua linha de tempo? Qual é a sua versão? Não, mas você lamenta depois. Não, mas a chuva serou de antes e tal. E vocês sabem que eu não gosto de entrar nesses méritos porque se a profetisa não nos deu, não nos legou uma linha de tempo, ó, vai ser isso, aquilo lá, aquilo lá, então, quanto menos eu vou me aventurar, né? O que nós podemos fazer é expor o que está escrito e deixar as consequências com Deus. Mas uma coisa que eu tenho descoberto recentemente, que me ajudou, porque é importante saber, tá, mas se a chuva serou de é o próximo passo agora, então vamos lá, vamos fazer vigília, fazer novas salas e orar para convencer a Deus a dar a chuva serou. Será que então é esse o nosso dever agora? Qual é o próximo passo nos eventos finais? O que será que está acontecendo? Será que a guerra lá de Israel contra os palestinos vai se tornar a terceira guerra mundial? Vão instituir o terceiro templo para os evangélicos ficarem felizes, dispensacionalistas, né? Para dizerem, olha, Isaías se cumpriu aqui, que Jerusalém será restabelecida, isso aí já faz parte dos eventos finais ou não? A gente sempre gosta de se orientar. E como os discípulos aqui, mestre, quando, pois, sucederão essas coisas? É interessante que a visão que os discípulos tinham dos eventos finais era um tanto quanto distorcida. Até João Batista estava enganado quanto à natureza do reino que estava à frente dele. Ele pregava, né? Ele foi fiel, tudo, mas foi o melhor que Deus pôde achar. Tá, está contaminado com essa noção prevalecente até entre os essênios, lá onde João Batista estava, paciência, né? Temos que arar com os bois que a gente tem. Mas, então, ele estava enganado quanto à natureza do reino. Ele achava que seria o quê? Um reino temporal, né? Um rei poderoso e até, então, na prisão, Senhor, és tu mesmo? E tal, né? E eles aqui também estavam enganados. Senhor, quando? E até um pouco antes dos eventos finais da crucifixão, os discípulos estavam pensando que... Ah, é agora! Jumentinho! Opa! E aí começaram a jubilar. É agora, é agora! Estavam empolgados. Jesus tinha preparado ele. Já tentado avisar como seria. Olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores. Vão açoitar, vão cuspir nele. Ele falou várias vezes, mas isso não se encaixava na visão que eles tinham sobre o futuro. Não se encaixava. Então, ficou um elemento solto aí que eles não sabiam encaixar, né? E por isso que eles perguntaram aqui, Senhor, quando? Jesus não respondeu de forma direta. Ele não falou, olha, vai acontecer no ano 70, tá? Vocês perguntaram quando? Então, a resposta aí, não. Ele falou o verso 8. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Vê de que não vos enganeis. Vê de que não serás enganados. Você que tem muita vontade de saber como exatamente vai ser, não se preocupe tanto quanto há o tempo. Deus não vai matar a sua curiosidade. Quando perguntaram para ele, Senhor, como chegaste aqui, lá em João 6? Como é que o Senhor atravessou o lago? Queremos ouvir a sua versão. Ele não satisfez a curiosidade deles, mas deu uma repreensão tão fulminante que todos abandonaram, os certos discípulos, né? Ou seja, ah, os 144 mil e tal, sabe exatamente, sabe? Por curiosidade, é bom saber tudo que está revelado. Tudo que está revelado é para nós e nossos filhos, né? Mas o que não é do Senhor. Então ele falou, Vê de que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, e aí vocês vão ouvir de guerras e rumores, mas não vos assusteis, isso vai acontecer, mas ainda não aos eventos finais, tá? Esse sinal, a pandemia, a guerra em Israel, é necessário que aconteça, só o princípio das dores, mas o que mais importa e aonde que a profetisa focou? Ela predisse guerras, qual seria a terceira guerra mundial, ou quais foram as predições que o Senhor deu para nós e a nossos filhos, né? A gente vai ver hoje, a gente vai ver um capítulo inteiro aqui, mas antes disso, vamos abrir a Bíblia mais em outro lugar, 1ª Reis 18, 1º Livro de Reis. Vocês conhecem aqui o episódio, Elias e os Profetas, nós somos o terceiro Elias, ele fez lá aquele showdown, aquele, né, vamos ver, é Deus ou Paulo, e aí quando caiu fogo do céu, eles falaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e o nome Elias significa o Senhor é Deus, então eles falam, Elias, Elias, como que ele celebrando, ah, Elias, nosso herói, mas não, é o Senhor é Deus, Eliá, Eliá, vitória. E aí, você pode pensar, agora é só vitória, né, agora ele vai subindo na montanha, Deus começou a abençoar, na primeira oração agora já vai vir chuva, mas o que aconteceu? Lembra de Noé também, né? Ah, entrou, os animais entraram agora de dois em dois, foram entrar, os passarinhos, entraram, ah, Deus está abençoando, então Deus está comigo, fechou a porta, mas aí o que aconteceu? Um dia sem chuva, dois dias sem chuva, e eles lá zombando, e a música, não é, é fanático, né? Imagina que eles estavam fazendo uma festa lá, quatro dias, cinco dias, que isso? Senhor, tudo bem? Tudo bem contigo? O que está acontecendo? E aí, verso 44, sucedeu que a sétima vez, ó, então teve uma decepção, um elemento aí de demora, de uma coisa que ele não esperava, a sétima vez disse, Finalmente, eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, então disse Elias, sobe e diz a Cabe, aparelho teu carro e desce, para que a chuva não te impece, ele já sabia o que era, ele já conhecia o seu Deus, e sucedeu que um pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens, ó, a gente vai focar nesse verso, um verso que não é muito focado, geralmente, mas Deus me deu esse verso aqui, ó, primeiro, o que aconteceu? Já chegou chovendo? Olha só o relato, o que que diz? Se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, só o terceiro elemento, que é a chuva, primeiro veio nuvens, vento, e aí grande chuva, e a Cabe subindo ao carro, foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, olha só a benção aqui, né, tipologia, eu amo, quando você vê alguma coisa assim, estranha, mas porque, sabe, quando Deus te dá um insight, algum lampejo, por que que está falando isso? Aí você cava um pouquinho mais fundo, ora, né, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos está liberalmente, e aqui então, o que que isso significou para mim? Primeiro veio o vento, as nuvens, vento, e aí veio a chuva, sabe, com essas vigílias que nós temos feito, a gente tem orado pelo Espírito Santo, e é importante, que a Ellen White fala que a gente espera para o futuro, mas já pode ser nosso agora, e precisamos falar mais sobre o Espírito Santo, e a Vanna também tem sido entusiasmada por isso, e vamos orar pelo Espírito Santo, isso é muito bom, mas, vamos ver o que a revelação fala, sobre, os eventos finais, e é bom a gente saber como os discípulos, a gente quer saber, não por curiosidade, mas para realmente sermos instruídos, e sabermos, né, é sermos conhecedores dos tempos, tá, eu vou ler aqui do livro Vida e Ensinos, que é um livro meio obscuro, não tão conhecido, eu acabei de ver aqui que tem um capítulo chamado, é, o caminho estreito, com imagens bonitinhas, aqui do caminho estreito, as cordas, tá, Vida e Ensinos, e vamos ler o capítulo chamado, A Sacudidura, Christian Experience and Teachings, Olha lá, a chuva vindo, olha, é só, então vamos ler, tá bom, vamos prestar atenção, porque aqui vai falar, uma experiência, que a gente não está, às vezes, antecipando, eu já mencionei isso aqui na, na vigília, mas achei por bem, alertar todo mundo nosso aqui, que está nos acompanhando, porque, para não termos uma falsa expectativa, como João Batista teve, e aí não termos decepção, e, como os discípulos, uma grande prova, né, que os provou por três, quatro dias, lá, perderam o chão, quanto mais, portanto, instrução a gente aceitar aqui, melhor, então vamos lá, a cenomática começa assim, vi alguns com forte fé e clamores agonizantes, a lutar com Deus, seu rosto estava pálido, e apresentava sinais de profunda ansiedade, que exprimia sua luta íntima, firmeza e grande fervor estampava-se-lhes no rosto, grandes gotas de suor lhe caíam da fronte, gente, por que será, gotas de suor, a pessoa tensa, de quando em quando, se iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina, eles ficavam felizes porque, ah, Deus está comigo, Deus está, né, pela fé, a aprovação divina, e, novamente, o mesmo aspecto severo, grave e ansioso, lhes voltava, ó, anjos maus, se juntavam em redor, anjos maus, nuvens, né, projetando trevas sobre eles, projetando trevas, jogando trevas, como naqueles vídeos lá, né, que você, projetando trevas sobre eles, para excluir Jesus de sua vista, e para que seus olhos se envolvessem para as trevas que o cercavam, como Pedro, para que eles se olhassem para as trevas, para as dificuldades, para as ondas, para a tempestade, e assim fossem levados a duvidar de Deus, e murmurar contra Ele, olha só, Satanás nos tentando, nos vai tentar fazer duvidar de Deus, e murmurar contra Ele, eu penso que motivos para murmurar a gente vai ter suficientes, né, no tempo de angústia, angústia de Jacob, perseguição, né, nossa fé vai ter que suportar o que? Fome, cansaço, ansiedade, murmurar contra Ele, sua única segurança, consistia em conservar os olhos voltados para cima, os olhos voltados para cima, espiritualmente falando, é parar de ser Marta, Marta, tal, ah, o que eu vou comer, e Cris, e mãe, parente, sogra, amigo, ai, voltar os olhos para cima, tá, vai chegar um tempo, gente, em que eu vou desligar o WhatsApp, vou ter feito minha última postagem, vou ter lançado meu último vídeo, e vou agora, gente, agora eu vou, eu e Deus, olha, eu agora tenho que me concentrar, porque a luta é espiritual, ajudei quem teve que ser ajudado, e, né, botar os olhos para cima, anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre seu povo, e enquanto a empestada atmosfera de anjos maus, pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas, olha, então é real, né, agitar as asas para dissipar as densas trevas, né, para, enquanto os que assim oravam, prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhes vinha um raio de luz, alguma alegria, alguma, né, esperança, procedente de Jesus, para lhes reanimar o coração, e iluminar o rosto, alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e descuidosos, indiferentes e descuidosos, que nós não sejamos assim, né, sonda-me, ó senhor, será que eu sou assim, indiferente e descuidoso? não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhante a uma nuvem densa, nuvem, os anjos de Deus deixavam estes, e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam, ó, se afligir, né, bem popular hoje em dia, me afligir? é, se humilhar perante Deus, se afligir, vi anjos de Deus apressarem-se, para assistir a todos os que lutavam, com suas forças todas, a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência, quando vier o Filho do Homem, porventura achar a fé sobre a terra? os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços, para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista, perguntei, ela é uma arte em visão, perguntei a significação da sacudidura que eu vira, então, portanto, ela deu o nome a isso aqui que aconteceu, né, isso aqui faz parte da sacudidura, e foi me mostrado que era determinada, pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia, vou repetir, isso é importante, o que vai desencadear a sacudidura, que nem uma avalanche, que aí as coisas vão começar a andar, foi determinada, pelo testemunho direto, straight testimony, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia, é esse pobre, miserável, cego e nu, né, testemunha verdadeira, fala a verdade, a nossa condição real, então, quando nós formos compelidos a reprovar o pecado, seja onde for, isso vai desencadear, né, a sacudidura, isso produzirá efeito no coração daquele que o receber, Laodiceia, ouro, vestidos, colírio, aliás, Ellen Gold White, significa Ellen, tem a ver com colírio, né, é a pessoa de olhos claros, Gold, significa ouro, em inglês, é a palavra antiga, como nós temos oiro, né, já viu, oiro, nas bíblias antigas, ali era Gold, com L, agora caiu L, Gold, White, roupas brancas, então, está aí a solução para a Laodiceia, Ellen Gold White, né, aquele que o receber, vai produzir efeito no coração, e o levará a empunhar o estandarte, lembra aquela imagem lá do ISO 144 mil, da bandeirinha, o estandarte, alô, alô, gente, nações, alto clamor, aqui nós estamos, empunhar o estandarte, o estandarte também da verdade presente, da vergonha, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, né, do príncipe Emmanuel, e propagar a verdade direta, verdade direta, sem rodeios, alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus, é, então, isso aqui é explicando o significado, aqui antes nós vimos, como se fosse uma câmara vendo, né, a angústia já nesse tempo de sacudidura, aí continua, vi que o testemunho da testemunha verdadeira, não teve a metade da atenção que deveria ter, o solene testemunho, de que depende o destino da igreja, tem sido apreciado de modo leviano, se não, desatendido de todo, nós temos atendido de maneira leviana, quem sabe, a laodiceia, mas será que nós temos atendido de uma maneira intensa, profunda, a igreja como um todo, tal testemunho deve operar profundo arrependimento, todos os que o recebem, de verdade, obedecer leão e serão purificados, agora, gente, vai mudar um pouquinho o cenário, presta atenção, vai acontecer uma coisa bonita agora, disse o anjo, escute, escutai, está escutando? Logo ouviu uma voz semelhante a muitos instrumentos músicos, soando todos em perfeitos acordes, suaves e harmônicos, a Beth já ouviu, quem mais já ouviu a música celestial? Alguém já ouviu também como é a música celestial? Harmonia? Ultrapassava toda a música que eu já ouvira, parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão e alegria enobrecedora e santa, parece que é uma coisa que não é só a harmonia, dó, mi, sol, parece uma coisa espiritual, uma outra dimensão da música, repleta de misericórdia, compaixão e alegria, ela me penetrou todo o ser, disse o anjo, olha, minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido, que nem uma árvore na tempestade, as bananeiras, fortemente sacudido, foram-me mostrados os que antes eu vira chorar e aurar com agonia de espírito, a multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés, marchavam em perfeita ordem, olha que lindo, semelhantes a um grupo de soldados, como é que marcham os soldados? Todos sincronizadinhos, né? Todos assim, né? Não sei como é que vai ser a chuva e o ser ouro, se isso é literal, simbólico, mas em perfeita ordem, semelhante a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa porque haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Amém? Então vocês viram, resumindo aqui, primeiro as pessoas, né? Sofrendo angústia, suor e de vez em quando, né? Esperança e tal, sacudidura, e aí mudou. Agora os anjos do bem foram duplicados, aconteceu uma mudança, alguma coisa aconteceu. Diminuíram o número dos que faziam parte deste grupo. Diminuíram o número. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas. E o seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitaram a verdade. Olha só, isso aí me fez lembrar agora dos 144 mil. Aqueles que eram bons candidatos e que ficavam para trás, era como se estivessem ocupando um lugar do número, né? Que é limitado, e foi imediatamente preenchido. Opa, alguém de fora, então, ocupa esse lugar. Porque é muito concorrido. Preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Interessante, não é só aceitar, é filiar-se à verdade. O que será que significa isso? Filiar-se à verdade. Anjos maus se lhe agrupavam ainda ao redor, ainda tinha anjos maus, mas sobre eles não tinham poder. Amém? Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Agora falavam com poder. Isto produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados a algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os honestos que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora, avidamente, a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade. Esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. O que fez essa diferença? Por quê? O que fez a diferença? O anjo respondeu foi a chuva seródia. Amém? Chuva seródia. O refrigério pela presença do Senhor. O alto clamor do terceiro anjo. O refrigério. Isto aqui vem lá de Atos. Vamos cantar esse versículo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Atos 3,19. Essa chuva não estava prevista na previsão de tempo? Estava? Eu vi aqui só sol, sol, nuvem, sol, né? Não estava. Então, a chuva seródia provavelmente vai nos surpreender também, né? Em algum momento que a gente achava que seria chuva seródia, não é. E aí, quando a gente acha que não vai ser, aí vai ser. como os discípulos achavam que iria vir logo, entrada triunfal. Oba, é agora? Quando é que vai ser, mestre? E aí, cruz, morte, decepção. Então, muitos hoje estão, nós estamos, eufóricos pela chuva seródia. Vamos orar mais. Insistir. E não é errado isso, mas, antes disso, vai ter que vir a sacudidura, ó. Tá? Vai ter a grande crise, porque Deus vai derramar a sua chuva sobre um povo purificado, sobre um povo, né? Vamos abrir a Bíblia ali no livro de Jeremias. Jeremias. Jeremias 26, 48. Tu, não temas, servo meu. Jacó, diz o Senhor. traduz isso aí para o tempo do fim. Tu, não temas, servo meu, quem? Povo de Deus, Jacó, né? Igreja de Deus, diz o Senhor. Porque estou contigo, pois destruirei totalmente todas as nações para onde te arrojei, mas a ti não te destruirei de todo, mas castigar-te ei com justiça, e de modo algum te deixarei impune. Olha, nós vamos precisar também passar por um castigo, sabiam? Nós vamos precisar passar por um castigo. Não te deixarei totalmente impune. Nós vamos ter que também tomar o cálice. Quando os discípulos quiseram seu lugarzinho no seu trono, direita, esquerda, o que Jesus perguntou? Vocês podem tomar o cálice que eu sou, né? Que eu vou tomar e o batismo que eu vou ser batizado? Vocês podem? E eles ainda responderam, sim, podemos, né? Muita apetulância, né? E eles não sabiam do que se tratava, né? Não sabiam. E a gente também fala, sim, jamais te negarei, Senhor, eu não te negarei, como Pedro, né? Com presunção. Então, quando eu canto aquela música lá, eis nos prontos, eu canto assim, pela graça de Deus, Senhor, só. Não quero ser arrogante e falar, eu estou pronto, sim, pode vir, vem a prova, que venha. Mas, então, vamos precisar ser castigados com justiça, ou seja, alguns vão sofrer mais, alguns vão sofrer menos, alguns vão ter que correr atrás do prejuízo, vão ter que aprender em pouco tempo que não aprenderam, que outros já estão na frente, já com a vivência dos anos que foram sendo santificados. e de modo algum te deixarei impune. Olha, o povo de Deus não vai ser deixado impune totalmente. Então, vamos continuar aqui, é isso que eu li, para mostrar, olha só, eles sofreram aqui, suor, é seriedade, é angústia, anjos maus, trevas, mas agora libertação. Grande poder possuíam esses escolhidos. mais um pensamento, Satanás também queria oferecer a Jesus o caminho fácil. Não, por que sofrer? Olha, eu te dou de presente, basta você fazer isso, aquilo, facinho, que você vai receber de mão beijada. Não tem que passar pela angústia, Getsemane, Deus te livre, Pedro falou, Deus te livre disso aí, arreda Satanás. antes da glória tem que ser passada aqui o sangue, o batismo no sangue, no fogo, Jesus Getsemane. Então, disse o anjo, olha, minha atenção foi dirigida para os ímpios ou incrédulos. Agora, vamos ver o que está acontecendo com eles. Estavam todos em grande agitação. O zelo e poder do povo de Deus havia-os despertado e enraivecido. aquele texto do grande conflito que fala que haja um revivamento e reacender-se-ão as fogueiras, lembra? Enraiveceram eles. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão que tinha luz e o poder de Deus. A chuva ser odia, já alto clamor, isso produzia efeito, é o alto clamor. Só que aqui mostrando certo aspecto, em outros textos de Ellen White, em outras partes da Bíblia, fala em outros aspectos. A gente vai ver o grande composê final poder viver ao vivo e a cores, em pele. As trevas intensificavam-se em redor deles. No entanto, permaneciam firmes, aprovados por Deus e nele confiantes. Vi-os perplexos a seguir, ouvi-os, clamando ardorosamente a Deus. Dia e noite não cessavam seu clamor. E até fala qual é o clamor. Olha só um trechinho aqui do que Ellen White viu que a gente vai estar orando. Seja feita, ó Deus, tua vontade. Se for para glorificar o teu nome, promove um meio para o livramento de teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte, mas teu braço pode trazer salvação. Estas são todas as palavras que posso lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição de sua indignidade e manifestavam completa submissão à vontade de Deus. Completa submissão. E não obstante, como Jacó, cada um deles, sem exceção, pleiteava e lutava ardorosamente por livramento. Será que nós não queremos começar a treinar agora já, a lutar com Deus? Quão poucos são os que sabem que é lutar com Deus? Logo depois que haviam começado seu ansioso clamor, os anjos, movidos de simpatia, quiseram ir em seu livramento. Como com Jesus, né? Lá na cruz, eles queriam ajudar, mas um anjo alto imponente não lhes consentiu. Disse ele, a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles devem beber do cálice, devem ser batizados com o batismo. Logo ouvi a voz de Deus que abalou os céus e a terra como um trovão forte. Sabe aquele trovão que aí começa a chover de novo? Porque chacoalhou tanto a nuvem que, né? Houve um grande terremoto. os edifícios desmoronavam de todos os lados. Ouvia, então, uma triunfante aclamação de vitória, retumbante, melodiosa e límpida. Olhei para a multidão que pouco tempo antes estivera naquela angústia e escravidão. Seu cativeiro havia cessado. Uma gloriosa luz resplandecia sobre eles. quão belo era, então, seu parecer. Todos os sinais de cuidado e cansaço haviam desaparecido e viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Seus inimigos, os ímpios em redor deles, caíram como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido livramento e eram santos. Gente, eu acho que esse trovão aqui, na verdade, e a voz de Deus também, não é a voz de Deus que fala o dia e a hora, que é um trovão também, e que aí brilha o rosto do santo, acho que fala em outro lugar. Essa luz e glória permaneceram sobre eles até que Jesus foi visto nas nuvens do céu e o grupo fiel e provado foi, no momento, no abrir e fechar de olhos, transformado de glória em glória. Não é não fechar e abrir, não é não piscar, mas é no abrir e fechar, é uns três segundos, aí pisca de novo. Então, é uma transformação, né? E abriram-se as sepulturas e os santos saíram revestidos de imortalidade, exclamando, vitória sobre a morte e a sepultura. E juntamente com os santos vivos, foram arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Enquanto aclamações de júbilo e vitória profusas e melodiosas eram proferidas por todo o lábio imortal. E aí termina o capítulo. Então, a gente vê nesse capítulo desde a sacudidura, ansiedade, chuva seródia, aí uma revisão da ansiedade, né? Ainda não, tem que ser batizado ainda, aí acabou. Então, gente, olha só, os discípulos tiveram uma grande decepção ao achar que seria de uma certa maneira. Ah, tiveram sua linha de tempo, por assim dizer, né? A linha de tempo deles era a questão de vai vir o reino do Messias e realmente, se você for ver Jeremias, Isaías, profetas maiores, menores, Moisés, não fala, olha, primeiro vai vir o reino da graça, aí depois que é vinda em glória. Não está tão explícito, não é verdade? Né, Giovanni? Não está tão explícito isso aqui em algum verso de Zacarias, primeiro o reino da graça. Não, mas é para aquele que estuda, é algo profundo. Portanto, que nós não seríamos encontrados enganados quanto mais vai ter que vir primeiro uma tempestade, uma crise que vai arrebatar tudo e vai nivelar e Jesus passou por isso, enquanto os discípulos não entenderam, ficaram sem chão, depois que passou a crise é que veio daí a glória, o Pentecoste, depois de mais dez dias do Pentecoste, o refrigério e aí foi para frente. Então, nós hoje em dia não vemos muita benção, muitos batismos, como na época de Jesus também, não tinha conversões genuínas aparentemente, pessoas interesseiras muitas vezes, o Simão foi curado de lepra, mas depois teve que ser repreendido por Jesus também, enfim, hoje pode parecer também que é meio, parece que não vai para frente, a pessoa não quer, não vai para frente, o estudo bíblico lá não quer mais, que triste, mas vai vir a benção, que nós possamos ser como os discípulos, focados, os eventos finais estão à nossa porta, preparo, vai vir a grande crise e aí vai ter uma grande mudança, que aí vai começar a produzir efeito, né, que a gente pode orar para que Deus preserve fulano, aquela pessoa que você tem orado, para que ele esteja viva na hora do alto clamor, para que quando nós estivermos revestidos de luz, eles ouçam, estejam vivos ainda, né, então, com essa vacina agora, não sei quanto tempo as pessoas vão ter de vida, né, mas, oxalá que dê tempo de eles ouvirem, né, e que não seja por falta de oração nossa, que não venha as bênçãos, a chuva ser hoje, ao alto clamor e a sacudidura, né, que Deus nos conduza para saber como orar, o que pedir e seja o que viés, teremos prontos, né, para a crise, para dificuldades, provações, amém? Então, vamos fazer uma oração final, vamos pedir a Deus a bênção. Senhor Santo, Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, queremos Te reconhecer como nosso único Deus soberano e nos humilhar perante Ti, Senhor. Nós somos realmente pobres, miseráveis, cegos e nus, inteiramente dependentes, Senhor, de Ti. Não há nada de bom em nós. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas rebeliões, cura-nos, Senhor, e que a Tua justiça nos cubra, que possamos aprender a lutar contigo em oração, aos Teus pés, quando nós caímos. Ajuda-nos a aprender a interiorizar, a nos apossar da justiça de Cristo, da não condenação, da alegria e da esperança que há em Tua presença. Senhor, prepara-nos para os tempos do fim. Estamos, em certo sentido, perplexos, receosos quanto ao que vai acontecer ao mundo, porque estão sendo abalados os poderes da Terra. E eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Conduza-nos passo a passo. Queremos dar passos para cima e para frente, Senhor. Dê-nos motivação, efetue em nós o querer e o fazer. Motiva-nos, Senhor, a irmos buscar a Ti em nosso cantinho de oração, a derramar nossa alma perante Ti, a nos alimentarmos diariamente do banquete espiritual inspirado que nós temos e as nossas famílias, nossos filhos, proteja-nos. Mostre-nos, Senhor, qual é o nosso dever também como povo, como ministério, para que sejamos encontrados fiéis em nosso posto, cada um usando os seus dons, os seus talentos que tem para o avanço da Tua causa. Senhor, derrama a chuva ser ouro sobre nós, queremos ser cheios, mesmo agora, antes do clímax que está por vir do refrigério, mas queremos já agora, Senhor, estar cheios em bebido do Espírito de Jesus Cristo. Que Jesus entre em nós, habite em nós ricamente a Tua Palavra, pela Palavra, pelo testemunho, pelas orações, pela nossa comunhão, aqui, nossa comunidade, aqui de Capitólio, Monte Oreb, os ministérios, todos do IAG, que possamos ser unidos, que o que foi sábado passado continue, Senhor, afaste qualquer tentativa, Senhor, do inimigo, de causar divisão, de causar desunidade, fofocas, suspeitas, brigas, dê-nos a maturidade, para sabermos repelir qualquer tentativa dessas e permanecermos unidos, orarmos pelos outros, mantemos aqui, perseverando em vigília, em oração, e quanto mais o dia se aproxima. Acompanhe-nos, portanto, abençoe-nos, nos reveste, Senhor, com a Tua fortaleza para esta nova semana, abençoe esta tarde, que possamos também ser uma bênção para outras pessoas, conduza, Senhor, pelos pecados daqueles que estão nos ouvindo e que não estão convertidos ainda, não receberam a chuva temporã ainda. Perdoa os seus pecados e que eles tenham quebrantamento enquanto ainda podem fazer as pazes contigo, Juiz. Senhor, por Jesus, oramos pelos seus méritos, Ele que merece tudo isso, não nós, não é fiados em nossa própria justiça, mas em Tuas muitas misericórdias, através de Jesus também. Amém. 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 Obrigado.